Mega Média, tá ligado? 2021, é MCPQD O Diego Guido faz quem quer, tá ligado? Já sabe, né? Aquelas coisas Desmereceu nosso papo, várias ideias boas Se seguisse na risca, nem aconteceria Se agisse na lógica e fosse de boa Foi roncar com patente, que tu não conhecia Agrediu nosso humano, com palavras sem volta Foi fechando uma porta, que jamais abriria Na intenção de pular, discutiu com os irmão Quebrou a hierarquia de uma facção Tentou dissimular, pra sair como certo Na lei do papo reto, é viagem sem volta Quem traiu vai pagar, vacilão é punido Mudo vive cem anos, capiô tá fudido Puta leva de ralo, falso amigo abandona Quem mexeu com a família, não vai passar batido Falsa crença Deus cobra, segue com o pé no chão Tô sabendo é fofoca, pau nos alandelão Toda a minha família é da Rocinha Dou valor, dou valor porque foi muita luta pra nós conquistar Rocinha Devido a luta dos amigos, nunca mais vai ser esquecido Vai ser sempre lembrado das minhas canções Rogério 5 segue Ei bravo, ei goiabada Bravo tá puto e bolado Chamou a rapaziada Se brecha pelos acessos, é pra tacar granada Boiabada é tipo sniper, tenta sorte pra tu ver Cada tiro do lenhota, é um luto na TV É um por todos e todos, pela visão do paizão Na gestão inteligente, então duvida não Que ser Rocinha é bandido, e os criatão pelo chefe Faz o sinal do doido, quem fecha com 5-7 Faz o sinal do 2, quem fecha com 5-7 Faz o sinal do 2, quem fecha Quem não fizer tá mandado em, quem não fizer tá mandado em Olha bem o baile, vai Faz o sinal do 2, quem fecha com 5-7 Faz o sinal do 2 Na rua 2, o pau quebra A R SIG granada Se peita fica sem peito Que a tropa do goiabada Bravo tá de acasão Parando tudo no beco Testa deu-lhe um rajadão Que o cana ficou com medo Do alto tá o estressado Fofão Gaúna e o W Parazim tá de G-3 Enguizador de blindado Aperta com consciência Bota pra volta de ré Mais uma vez o tá maluco Deixou polícia perto Da Nike tá pra confronto Graças a Deus tudo flui Corolla tá de meiota Esperando o tempo ruim JT tá pra caô E só anda preparado Na luneta aproximou E derrubou o mandato Canta que essa virou Hino na rocinha é tete a tete Rogério 157 Canta que essa virou Hino na rocinha é tete a tete Rogério 157 Rogério Já viu que aqui não mudou nada Tropa tá avançada E no 18 agora é só manter Fazendinha e a granja Dois e a favelinha Pau Féu e o Morrinho É CV Partiu Tropa do HO PT e o Faraó Droga do Fomigão E o 2B Mineiro foi quem piou do lado Saudades do brigão Tropa do U Cede fica e manter Fala pra alta Que a tropa do U So vai piar de madrugada DJ32000 Quebrando tudo na rajada É certo dos alemão Meter o pé Fala pra alta Que a tropa do U So vai piar de madrugada DJ32000 Quebrando tudo na rajada É certo dos alemão Meter o pé Ai Calica É questão de vida ou morte Fica manter e retomar Ter sangue e frio na hora Que a bala cantar Segura a ponta Bandido pronto Fechou o quadrado Sem desespero E saber Que tem alguém baleado O crime rola na mente Sagacidade na hora Tranquilidade e saudade Daqueles que foram embora Papo de articuloso Bandido não criminoso Segue a risca Porque dinheiro não sai de moda Somando e recuperando Conhecimento passando Pra quem tá chegando agora Dá valor a nossa história Postura, amarra, sei lá Fale o que quiser falar Tô aqui pra sustentar O que vem depois do trilho É a cebala, granada Rajada é muita calica Avisa que nós tá puto E vai partir pra cima É a cebala, granada Rajada é muita calica Avisa que nós tá puto E vai partir pra cima Vai partir pra cima Em memória do meu mano Oliveira O M18 tá na reta Com carregador de 100 O AK pegar na curva Pode vir que hoje tem O G3 buscando em casa Deixa ele vir desesperado O AK no controle Só dando tiro agrupado Quer tentar confronto? Vem! Mas não fica de bobeira Os Pitbull do Oliveira Tão soltinho da coleira Pega alemão! Pega! Pega alemão! Pega! Se tentar ficar fodido Se bota a cara na reta Pega alemão! Pega! Pega alemão! Pega! Se tentar ficar fodido Se bota a cara na reta Os Cri aqui do complexo Na troca ficam brincando Desce do brigado Pra fazer o mano a mano No bulufa ganhou aço Na sabino nem se fala Brotou na nova Brasília E tomou sequência de bala Na fazenda É aço na alvorada É aço Se brecha fica fodido Se pisca fica pegado Na fazenda É aço na alvorada É aço Se brecha fica fodido Se pisca fica pegado É a memória do meu mano novinho Tá ligado? É a memória do meu mano PH É a memória do meu parceiro Do meu Cri Tá ligado? Meu fechamento Oliveira Chapadão complexo Bondi da coroa Zacara é manguinha Tropa tá de boa Rocinha vidiga PPG Mandela tá lazer Galinha CP Juringenho Flasca é que é nossa tropa do G Ulisse é CDD Roseira, Alça, Piru, Anaia Salgueiro pesado demais Twitch só tem sagaz Urubu já tá com os amigos Na reta velha é o pai Piranha é o castelar São Simão e a beira Rio Beca, Apolo, Catarina Que é o só mesmo a doutrina Tudo é comando vermelho Pê o lixão e a mangueirinha Jatuba de mesquita Congonha e o cajueiro Turanandara, NH Santa Lúcia, PA Palmeirinha e o fogueteiro Falete, o rastro e a formiga Veó e o corte, oito Caixa d'água, bali, maneiro Forte abraço, Furque Mendes PH é chapa quente Santa Maru, só fechamento Mais uma do PQD Botando pra fuder Os M&M aqui nunca para Forte abraço pro Mano Urso Mano Salomão Léo Barrão e Pupê do Bala Parafa o que busca em casa R10 só porradão Calica só tô tacando Pra poupar minha munição Acasão de bala curta Tropa do Oliveira M18 novinho Com pente de 100 Granada antipessoal Luz e som e antical Se vier na direção vai ouvir tiro pra caralho Brindada que passa mal Peito e fica de bobeira Inguiçou de novo pelos treinos Oliveira Inguiçou de novo pelos treinos Os cana tão de brincadeira Deu mole e caiu na fogueira Com papo de operação terça feira é bobeira De lá junta de palmeando De canto tem um apertando Desceu do blindado e não arrumou na derrajada Pediram reforço Prioridade Viu que a tropa é sem massagem Piscou, pangou, G3 Cantor de laje O águia deu rasante Se fudeu contra sante Só porradão ignorante Na porrada a fuzilagem Cada um na função Marcando a tua condição Na visão do nosso monstrão Que é o pitbull da quebrada É o mantém Tal que não peida pra ninguém Olha o babu que nós tem G3 AK fuzil lança a granada Pintão de 75 AR com pente de 100 Se acha que dá pra vir Bota a cara e vem Vacilão Vai de mala Já falei que é muita bala Abraça o papo dos caras Pra não entrar na mancada Tranquilão Mas se pia Vou dar um montão Já te passei a visão Tu vai tomar 75 na cara RL Fé em Deus PJL É o certo pelo certo Bandeira vermelha Tá doce É o trem bala Passamos vários bagulhos Muita luta Tá ligado Aí nós tá pras foda Tropa tá pra frente Diego que não faz quem quer Ele de novo Mais um mega puto e bolado dele Aí segura hein Vai segurando Aprendizado pra vida Todo mundo gira Aqui se faz Aqui se paga Não vacila Mancada é um caminho Sem regresso Inveja uma palavra Sem sucesso Faça o teu que eu faço O meu sem ter desvio Aventureto Entra no meu caminho Nossa Nem tudo aquilo Que se vê se fala Pra safado Aqui o castigo é bala 10 mandamentos Seguindo o certo Você vive bem Pensa sem pisar Mas não se esqueça Da onde tu vem Quem se arrisca o tempo todo São os de verdade Que uma hora Acabam virando saudade Faça o bem Sem ver a quem Sem simpatia Demoral A quem tá no seu dia a dia Maior orgulho De uma mãe É ver um filho bem Formado Trabalhando Numa faculdade Tem gente esperando Tu cair pra dizer Que é amigo Tem gente que fala mal E para pra beber contigo Já tô ligado Em todas as voltas Que o mundo dá Já quer ser o momento Pensante de pisar Eu sou essência da favela Sou cria Fé em Deus e nas crianças E na família Eu sou essência da favela Sou cria Fé em Deus e nas crianças E na família Fé em Deus e nas crianças E pra nossa família Fé em Deus e nas crianças Tá ligado? Pra toda família do Cajueiro Pra toda família faz quem quer Pra toda família juramento J2 Toda rapaziada da galinha Minha rapaziada do engenho Fazendinha Meu complexo da penha Meu complexo do alemão Tchau